A gente sempre teve um apoio muito grande aqui da Quebrada, dos caras da Vila Miri aqui, dos caras do Paquetá, dos caras da favela do Mangue, dos caras aqui da favela da Mandioca, que eram os caras que andavam com nós. Então quer dizer, as vezes a gente saia na van, saia uma procissão junto, de 10, 20 carros, 10, 15 motos, entendeu? Então quer dizer, os caras faziam aquela contenção junto conosco, a gente tinha aquela preocupação. Poucas vezes eu tive que me envolver na treta assim, de chegar junto, na treta junto, tá ligado? Porque os caras eram a nossa contenção, mano, entendeu? Até hoje eu agradeço muito os caras, tem alguns caras vivos ainda, entendeu? Mas em tudo quanto é quebrada que a gente foi, esses caras sempre estiveram conosco e sempre estiveram fazendo essa contenção. precisavam mesmo, porque você era testado a todo momento, entendeu? Você era testado pela polícia. Como assim, você fazendo show, você ganhando dinheiro? Como assim, as meninas, os manos gostando disso daí e tal, e vocês tal, fazendo sucesso? Os caras não concordavam com isso daí, moro mano? Eu via que era tipo um lance de inveja mesmo, um lance de... entendeu? Os caras não queriam ver nosso crescimento mesmo, era uma parada assim, entendeu? Muitas cidadezinhas que a gente chegava assim, os caras já estavam na porta da cidade assim, já esperando nós, tá ligado? Então quer dizer, e aí a gente já fazia o show já conturbado, porque muitos manos que estavam na banca já iam presos, tá ligado? Fora o lance de quebrada também, porque o nosso público, mano, o nosso público é radical, é um público que quer testar se você é de verdade, os caras naquela época escutavam a sua música e depois a gente ia se apresentar na cidade deles, moro? Os caras já pensavam antes, já falavam assim, pô, aí, aquele tal de RZ, ó, vem aí e tal, que os caras, a ideia é quente, no CD, na música, aí vamos ver se os caras é isso mesmo. Antigamente tinha esse sentido de treta mesmo, morria muita gente, pô, e a polícia matava também, mas os manos se matavam também, cara, tá ligado? Então, pá, tinha essa treta de tênis, tinha essa treta de roupa, moro, mano? Se você chegasse, fosse curtir um bar em uma determinada quebrada, moro, mano? Se você não tivesse bem coberto com as suas ideias, não tivesse armado, não tivesse com os seus manos, tá ligado? Você era testado e o cara crescia o zóio mesmo num tênis seu, num bagulho seu e te roubava e às vezes até te matava. Você vê que hoje existe uma união, entendeu? Porque hoje em dia acho que a rapaziada conversa mais, entendeu? Existe uma certa lei entre a malandragem também, tá ligado? A sociedade pensa que nem fala o noticiário, é briga de gangue, é disputa territorial, é disputa de tráfico de droga, tá ligado? É muito difícil isso daí, mano. Demorou pra gente ser aceito, certo? Porque os caras aceitavam o que já tinha, entendeu? E tá acontecendo a mesma coisa com esses moleques, mas eles são trabalhador, mano. Eles são trabalhador, eles são fechados, eles têm o time deles, isso daí eles vão superar, entendeu? Já tá acontecendo, tá ligado? Não tenho nenhum medo que o cara amanhã se torne melhor que eu, pra mim é um orgulho, tá ligado? Eu quero ver o movimento crescer, Sandrão vira e mexe, traz um ou outro aí também, entendeu? DJ Cia produz uns caras, entendeu? E hoje em dia, pô, eu pago faculdade da minha filha com rap, tá ligado? Eu pago escola do meu filho, graças a Deus eu consegui tirar meu filho desse ensino maldito que é ensino estadual e municipal do Brasil. Não coloquei ele numa escola de playboy, mas é uma escola ali que eu pago um dinheiro e que os caras dão uma atenção, os caras dão uma aula de reforço se ele tiver problema, tá ligado? José Povinho mesmo só achou da hora quando me viu na televisão, certo? Quando eu vi eu trazer os primeiros dinheiro pra casa, tá ligado? Quem acreditou mesmo foi minha mãe, minha mulher, essas pessoas acreditou mesmo desde o começo. Qual que é a sua reação quando você viu um moleque novo, falando depois de toda a trajetória do RZL, falar que o RZL se vendeu porque foi na Globo? Playboy não assiste a Rede Globo, mano, o público da Rede Globo é periférico e favelado, tá ligado? Essas pessoas que assistem a Rede Globo, entendeu? Todas as vezes que eu fui na Globo, tá ligado? Foi quando eu encontrei o cara da Febem, tá ligado? Pô, nós vimos vocês lá, a Febem ficou duas semanas de paz, tá ligado? Muito legal mesmo, mano, ver vocês lá. Encontrei cara da cadeia, tá ligado? Ia na favela pegar um baseado, pegar alguma coisa, tá ligado? Trombava os bandidos lá, bão, meu, na cadeia nós vimos lá, fizemos uma maior festa, Leão. Porra, da hora ver vocês lá, entendeu? Encontrei gente do hospital que tava hospitalizada, tá ligado? A televisão fica ligada lá na Globo, tá ligado? Que tava hospitalizada, que falou assim, mano, eu até melhorei de ver vocês lá. Pô, a negra ali cantando bonito daquele jeito, vocês cantando a música de vocês, tal. Revigora, tá ligado? Eu sempre fui um cara que curtia os artistas do povo. Os artistas do povo estavam no rádio e na televisão, tá ligado? E é isso que eu queria ser, entendeu? E é isso que eu vou ser, mano, tá ligado? Porque eu não sei, eu não vou criticar outras pessoas, tá ligado? A estratégia de trabalho dos meus amigos, moro, mano? De profissão, certo? Mas tem que respeitar a nossa estratégia de trabalho e a nossa estratégia de trabalho é essa. Não vai num programa lá pra ficar jogando um bolo um na cara do outro, pra ficar fazendo brincadeirinha, entendeu? Mas num programa que dá pra gente cantar ao vivo, nós vamos, porque o que nós faz é isso. É difícil um programa que tem essa estrutura, tá ligado? De apresentar a banda ao vivo, tá ligado? E quando tem, moro, nós vamos. Os moleque novo não conhecem o RZO, mano. Eles ouviram falar. Os tios falam aí, vocês curtem esses rap, é da hora. Aí, mas vocês tinham que ver RZO, entendeu? Os moleque não viram, tá ligado? E eles têm que ver. Os contratantes têm que ver que a gente voltou pra gente fechar show. A gente vive disso, mano. Existia, acho que dois, três tipos de rap. Nós chegamos com uma proposta diferente, um outro jeito de fazer rap, um outro jeito de se apresentar, de dançar, de tudo, de se vestir, moro? Acho que o maior guerreiro é o que luta no campo inimigo, mano, tá ligado? Não é o que faz fortaleza lá de quebrada e fica esperando vir, tá ligado? Porque eu não acredito que conquista muita coisa assim.